Hey people, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal do nosso quadro de React. Atualmente a gente tem recebido muito comentário E só traz vídeo de Karatê Olímpico e Karatê Olímpica e não sei o que. E o vídeo de hoje é a final do campeonato japonês da JKA que aconteceu nesse ano. E se você é novo por aqui, é só esteira a meia da faixa preta de Karatê 5º da Chutokan e a total posição de Karatê aqui na Polônia. E se gostar desse vídeo, consegue se inscrever no canal. Já for inscrito, já deixa aquele like, sabe o que fazer direitinho aí, né? E também compartilha pra ajudar o nosso canal, olha. Decolar e a gente tá sempre trazendo vídeo novo pra vocês. Mais e mais logo, vamos pro vídeo. Oitavo lugar, tirou 40.0, fez o Gankaku. Bom, também. Sétimo lugar, fez o Soutin. Aquele tipo de japonês mais alto. Forte, hein, bicho? Dois cartazes fortes, viu? Olha, um cara parecido comigo, ficou em quinto lugar, ué. Fez o Unço. Achei um pouco arrastado, mas... Muito forte. Olha, mais um Unço aí, ó. Quinto lugar. Também. Ficou empatado com o Careca. Achei o Careca mais forte, viu? Quarto lugar. Olha, 41.7. Soutin, batido. Mano, que pancada. Quarto lugar. Terceiro lugar. Catar um Unço. Pelo menos vai ter Unço pra caramba aí, viu? Porque é um Catazão. Quer ver aquela pancada? Ótimo. Comenta aí embaixo também se vocês estão acostumados com Catar da WKF. VUKF. Se vocês veem muita diferença na parte de Catar. Em tudo. Em Bucen, Munkai. Forma. Na parte bem diferente. Olha, que badaxezinha. Na linha. Pancada, viu? Pancada, viu? É, falou que eles estão competindo em cima do tablado. Qualquer pésinho aí faz um barulho, menino. Vamos ver a Suryashi. Suryashi certinha. Dale, dale. Tá. Boa. Vamos esperar o quê? Salto, né? Achei que ele levantou um pouquinho o pé na transição. Mas vamos pro salto. Caraca, pãe. Deu uma mexida com o pé de trás, mas foi o seu salto, viu? Meu amigo. Ficou em terceiro. Eu quero ver os outros, cara. Bora ver a consistência agora no final. Bom, cara. Tá bom, cara. Tá. Foi um Unço bom. Então, deve ter vindo coisa muito melhor, bicho. Vamos lá. Mais um. Segundo colocado. Gankaku. Olha. Ficou quase um ponto acima do terceiro. Eita, nois. Olha. Olha. Que negócio de diminuir o kibadashi aí no kakako, rapaz. Entendi não. O pessoal já gosta de diminuir o kibadashi. Mais tobegueria lá nas cabeças. Olha. Eu gostei do tempo, cara. Foi certinho. Tem esse negócio de ficar um ano, etc. Eu sei que isso depende muito da regra e da cabeça dos hábitos, né? Mas fica muito mais dinâmico assim, cara. Negócio de parar um tempão. Olha. Achei que ele deu uma comidinha naquela segunda transição ali da Kocutsu. Mas, cara, tá muito forte, bicho. Vai falar o que num kata desse. Olha a pancada. Olha. É pancadeira o tempo todo. Primeira parte do equilíbrio do kata. Vai, vai. Olha. Ele deve esticar todinho, olha. Esticou todinho. Deixou nem uma sobrinha na perna, olha. Aí encolheu, ué. Yoko Giri foi aquela batida seca lá em cima. Consistência, a perna toda esticada, olha. Rapaz, que coisa bonita. Olha. Yoko forte, olha. Bem, puxou. Já puxou direto. Nem arrastou. Vai. Dá-lhe. Encolheu, parou. Vai. Cereja do bolo. Bora ver a virada. Tá nóis. Olha isso aí, cara. Aí deu uma encolhidinha. Rapaz, que coisa bonita. Mano, que kata bem feito, cara. Agora eu entendi porque foi na frente do uns lá. E o uns foi bom, cara. Foi bom. Vamos pro campeão. É o uns também? O cara é mini novo, velho. Além de não engano, mas cara de... Gojusho Shou Shou Shou. Cara, ficou com quase dois pontos na frente daqueles uns que foram em terceiro. Aí tem um tempo tendo que reclamando do Gojusho Shou Shou, né? Mas o que acontece? Eu sei que não tem salto, mas aí é o kata que o atleta mostra mais que me. Você tem que usar essa estratégia de competição Depende da federação Você vai fazer o Catar que você consegue Dar o seu melhor no Catar Às vezes você faz o Catar mais difícil Mas você não consegue, né? Primeira parte forte do Catar, quer ver? Papai, que pancada do caramba Meu amigo Bora ver ele mantendo essa consistência Naquela segunda virada da Kibadashi Lá vai As partes suaves estão muito certinhas Olha isso aí Dá-lhe Virada Era de se esperar que ia ter uma virada desgraçada Olha isso aí Caraca Mano, que barulho Estão batendo num tonel Dá-lhe Olha Chutou o ult lá em cima Batidão Ele veio mantendo esse Kimei lá do começo Até aí, cara Boa Boa O joelho deu aquela entradinha Mas Movimento quadril Vamos pro que aí Não segurou tanto Mas sem problema Vai Campeão, viu, bicho Meu amigo Isso Comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre esses atletas E sobre o resultado Ah, Stênio O primeiro foi bom Mas eu preferi o terceiro Ah, o Catar é assim Ah, é muito diferente Da competição esportiva WKF, VUKF, etc Se gostou desse vídeo Já sabe o que fazia Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Sugestão de vídeo Comenta aí embaixo E eu vou ficando por aqui Se bebê não dirija Respeite o pai e a mãe E fizer uma arte marcial Respeite o seu sensei Seu mestre E a gente se vê no próximo vídeo Fui